E vai, 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 vai Vai cobrar o pênalti, o Eduardo partiu, pé esquerdo na bola, Cássio! E no rebote, é o tom pra fora! Cássio defende a cobrança! De pé esquerdo, o Eduardo, Cássio espalha As duas mãos firmes na bola e a defesa do goleiro do Corinthians Tá assistindo o quê? Tá ganhando a atingir o jogo Eu não tenho culpa porque ele perdeu o pênalti, não E começou a novela Ele consegue o lance individual, faz o cruzamento Antecipa-se o Guerreiro, voltou a bola no Diego Guerreiro bate pro gol, agora vai embora pela linha de fundo Ah, eu vou estar assistindo o jogo Logo hoje que o Flamengo vai pegar a Dinorara no flagra E? Qual é o time branco? Corinthians E o time vermelho? Flamengo Com três minutos e meio, nós tivemos uma boa pressão do Corinthians Uma boa resposta do Flamengo Tem que comemorar mesmo, né, Kleber? Campeonato super difícil E quem tá ganhando? Ninguém, que é zero Cadê o Neymar? Neymar não E por que você tá assistindo? E daí? Seu Neymar não tem graça Pode assistir, mas eu não vou pular Pode, quem não pode sou eu Que passo o dia passando, lavando, arrumando a casa E na hora da minha novela eu não posso assistir Tô lavando logo Obrigada Não dá pro Cássio Essa leitoa véia vai ficar morando aqui? Ah, meu Deus Eu não sei o que tem de legal nessa novela Eu posso assistir minha novela? Eu te avisei Será que tu comi nada? Quantas vezes eu te disse? Quantas vezes eu te disse? Como é, não adianta chorar Ele vai pegar ela no foco agora? Não sei Vai Começa a lafrá Nem pra te defender Precisamos conversar Eu sei que precisamos conversar Você não foi na aula de violino hoje Eu vou ser concorrendo procurar a candor Não, eu... Esse cara é muito ruim Se fosse eu Não é bem isso Não é na novela aí O que importa é isso de novela? Quer saber? Vamos falar sobre as aulas de violino Valeu Luan mais uma vez Bota pra correr É Diego Minha mãe está lá em cima Não tem problema Mas eu já morei aqui Escada Ranges Se alguém descer eu escuto Vamos ver a manga rosa Diga que não vai me abandonar Diga que vamos... Você está assistindo a novela? É porque que agora O Cornelio vai pegar a dinheirão e fala Que arrepia É diabo? É diabo É diabo A divinha divina Não passa de uma diaba Mas você não vai viver Para rir de mim não vai não Não vai não Ah não Se gostou de gostar Deixem o seu like Se inscrevam no canal E compartilhem Até o próximo vídeo Tchau Tchau